Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Elenas, como estamos? Aconteceu o desfile da L'Oreal e, assim como muitos outros catwalks que analisamos aqui, esse vai ser um daqueles vídeos que você vai ter que tentar não rir dos catwalks que vão aparecer nessa passarela. E assim, eu tenho muita coisa pra falar. Tivemos Camila Cabeio, desenho onçada na passarela. Tivemos brasileiras como Thaís Araújo, Larissa Manoela. Eu recebi fontes diretamente desse desfile da minha amiga Juliana. Amiga, muito obrigada por ter gravado a Sensal e ter me dado esse desprazer de ver a sensaleza dela de outro ângulo. Tivemos muitos famosos e eu estou doido por analisar esse desfile aqui com você. Então vamos, vamos! Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Turubão, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu quero dar um contexto aqui, né, porque eu tirei do site da L'Oreal a seguinte frase. O desfile da L'Oreal é uma forma única da L'Oreal Paris democratizar a moda e a beleza. Realmente. Teve bem qualquer coisa ali que entrou na passarela. Se isso é democratizar, poxa, que tristeza. Aberto a todos e transmitido ao vivo. Piora. Aberto a todos e transmitido ao vivo pelo Instagram. Site da L'Oreal Paris e Roblox. Bicha! Roblox! Antes fosse no Fortnite, né, que esse sim é o jogo Breno Moreiru à prova. E o gás... Essa pataquada é dividida entre vários estágios, tá? A gente vai ver que no início tudo é dourado. Aí depois vira prata. Isso é uma emboleira de cores. Branco, vermelho e, por fim, preto. Eu queria começar analisando essa mulher que, gente, o povo da L'Oreal mandou a querida andar, tá? Parece que ela saiu lá do Louvre, mas não é o Louvre. Sabe quando tem, assim, você tá subindo o Louvre? Tipo ali, ó. Atravessou a esquina, entrou no Louvre. Aí tem a vitória de Samotrácia. Parece essa escadaria. A mulher começa a andar. E a bicha vai andando, andando. E anda. E anda. Tipo, só aqui ela já correu uns 10 quilômetros. Só um... Ela tá parecendo a Cariocha no Prêmio Jovem Brasileiro. Um grande evento que eu fui. Tinha várias celebridades do Brasil. Manu Batidão. GK. Melody. Davi Brito. Bia do Brás. Gente, foi um luxo. Eu amei ter comparecido. Aí, ó. Você vê que o tempo vai passando. A mulher não chega. Não chega. Até que ela chega pra desfilar com a roupa mais esquisita possível. Parece que ela tá sambando dentro da roupa. É um negócio duro. Eu não gosto do catwalk dela, não, viu? Eu achei o catwalk... Eu não sei se é por causa da roupa. Mas eu achei meio... Eu acho que é a roupa, sabia? Porque ela é bonita, né? Ela entregou beleza. Parece aquelas roupas que a gente faz no primeiro semestre de moda. Que a pessoa pensa assim... Aqui, eu vou chocar os professores. Aí, depois, tem uma que eu não entendi qual que é a popróstata. A popóstrata da make dela. Primeiro, o vestido. Segundo, a diva gosta que ela traz alegria pra passarela. Mas, assim, fia, alguém não gosta de você. Porque o que fizeram com essa maquiagem, esse vestido, não é justo. Porque você é linda. E você não merecia isso. Sabe o que tá aparecendo? Sabe aqueles doces finos? Que o povo faz umas gracinhas, assim, ó. Acho que deve ser açúcar, né? E pinta de dourado. Fizeram isso com ela. Nessa parte do dourado, a gente vê a Thaís Araújo. Se eu bem me lembro, ano passado não tava bom o catwalk dela. Muito menos a presença dela na passarela. Mas, eu gostei que a gata trouxe cabelo. Ai, gente. Ela é muito carismática, não? Olha, olha. Se você ver que a pessoa não é muito da passarela, quando ela chega assim, ó. E faz isso aqui, ó. Tipo assim, tô aqui, ó. Ih! Caricata! Ai, mas ela pode, né, gente? Eu amo a Thaís. Gente, mãe, ela envelhece, não? Como que ela faz? Eu queria saber qual que é o protocolo de beleza da Thaís Araújo. E ela tava meio rainha, totalmente rainha, né? Não é meio, não. Ai, não. Vamos ver de novo. Ó, ela vem, segura o vestido. Ó, 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 ó. Ah, vou parar aqui. Ah! Carola. E voltou. Belíssima. E trotobal. E trotobal. Depois que ela sai, acaba a parte dourada. Aí entra a parte prateada. Agora a gente tem a Jane Fonda. Eu quero esse casaco dela. Ela chega bem mimosa, de tênis, dando tchauzinho. Gente, se a roupa não tivesse brilho, eu falaria que ela tá de roupão. Vai, cumprimenta o povo. Ó, Jane Fonda, pega um copinho de água ali pra mim no final da passarela, por favor. Gente, ela tá feliz, tá? Ela não sabe pra onde ela olha, o que que ela faz. A roupa é linda. Odiei o tênis. A parte que ela tá segurando o xixi, ó, a mãozinha aqui, ó. Ai, dor da Jane Fonda. Dá uma apertada na barriga do Tio Ice Van. Tá fazendo um bico, né, de modelo, de dançarino lá na passarela. Depois da Jane Fonda, tem essa sonsa aqui, que eu queria muito saber o nome dela. Se você souber, por favor, me fala. Mas, assim, é muito vagininha, né? Ó, ela dura, de todo botox. Ela parou. Ei, tudo parou. Eu achei um catwalk sonso. Mas sonso. Nossa senhora. Eu sei quem que é mais sonso. Ela ou catwalk. Depois vem a minha diva da segunda temporada de Bridgerton, que é a Simone Ashley. Gente, eu achei injusto que nem mostraram o catwalk dela direito, tá? Ou é ela que saiu na hora errada? A Simone. Gente, a bicha é bonita, né? É até injusto colocar ela nessa passarela aqui, porque o cabelo dela é maravilhoso. Olha o brilho. E ela tem porte de modelo, né? Saiu toda torta, mas eu não vou falar que ela saiu toda torta, tá? Quero passar pano pra Simone Ashley, sim. Depois vem a Andy McDowell. No ano passado, se eu me lembro bem, o dela foi horrível. Uma vibe de tia doida, sabe? Que você chega lá na casa dela, ela começa a falar de aura. Puxa um cigarrão e mete dez cigarros em fileira. Ela começou a dançar na passarela igual uma louca. Nossa, isso tava apavoroso. Nossa, ela tava parecendo hostess. Sabe, animadora de festa? Aqui, ela já tá mais calm and collected. Calma, recolhida. Ó. Ela tá parecendo a Demi Moore, né? Mas ela tá assim, ó, seduzindo, ó. É. Respeita! Ela ouviu as críticas do vídeo anterior. Vou deixar aqui pra você assistir. Falou assim, não. Breno Moreno não vai me julgar esse ano. A jogada de cabelo em câmera lenta. Mais devagar que nossa diva Mariah Carey nos movimentos, ó. Nossa, Andy! Acho que ela fez reposição hormonal. E ela tá com os hormônios a flor da pele. A cor do aloba que existe nela. Porque, gente, ó. Ela tá afim de... Você sabe o quê? Silver. Not sorry. Eu também sou o Silver and McDowell. Eu também sou... Ai, gente! Então é por isso! Tem o louro da L'Oreal, que é o dourado. O Silver. Todas as cores que a marca tem. Aí depois entra mais na beleza, né? Que é o preto, o branco e o vermelho. Andy, muito obrigado por esse esclarecimento. Nossa! Ai, gente! Pera, 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 pera. Que agora a gente vai ter um desprazer, né? A L'Oreal falou assim... Eu quero irritar o Breno. Então... Nossa, eu tô me sentindo, né? Nesse vídeo. Não sei porquê, depois que a Andy saiu, colocaram a câmera focada na sensual. Meu Deus! Eu não sabia que lombriga andava ni sacada. O que é que essa menina tá desamarrando, gente? Olha! Olha, a L'Oreal ainda nada. Falou assim... Ai, eu sei que você não desfila bem. Vou te colocar pra fazer outras firulas. Pera, não, pera! Ela desamarrou, ok! Ok! Que não desceu a faixa inteira, que vergonha! Ninguém tá produção pra falar assim... Vai de novo, vai de novo! Gente, pera! Era pra ser um grande mousse! E vocês são... Virou piada, meu parceiro! Não, pera aí, gente! Porque aí você fez o mousse e achou que fez um grande mousse! Como se fosse um grande arte! É a piada! Mas eu gosto do mousse! O mousse é a piada! Vou ver de novo, ó! Ela toda... Droncha! Não sabendo nem desamarrar o negócio! Ela não sabe picar pepino! Ela não sabe desfilar! Ela não sabe tirar foto! Como é bom ter mãe Kris Jenner, né? Olha! Até a mão dela é mole! Meu Deus do céu! Não desceu a faixa! Porque esses desfiles da L'Oreal... É pura papagaiada, tá? Eles colocam uns textão no meio da passarela! Ela tem umas frases cafonas de fundo! Acho que a L'Oreal... Só se ela fizer muita vista grossa, ela me chama pra um evento! A não ser que queira me chamar pra fazer uma coisa mais chique, né? E a L'Oreal tem dinheiro, né? Olha o tamanho da estrutura que colocaram! Beleza! É uma voz! Gente, não acredito! A mulher não sabe desfazer um nó! E a gente exigindo que ela consiga fazer um catwalk, né? Ô gente, vamos ser mais realistas, por favor! De novo, colocaram gente pra andar essas escadas todas! Pra quê, L'Oreal? Outra coisa que eu fiquei pensando também é... Será que era ao vivo ou era gravado? Essa grande caminhada que o povo tem que fazer! Essa desengonçada aqui... A ponto de cair... Tudo bem que o salto dela é muito grande, né? Eu não vou ser crítico a esse ponto... Mas assim... Continua ruim! Ai, mentira! Ela é paga pra isso! Eu não vou ficar passando pano, não! Tá ruim! Tá ruim! Aí, o povo fazia a mulher andar esse tanto... Com essa lapa de salto! Ô gente! Até chegar na passarela da L'Oreal... Se bem que eu não vou ter dó, né? Porque ela tá sendo paga pra isso! Chegou um cara do nada... Eu acho que era o segurança... Ou um possível par romântico da Emily em Paris, né? Porque ele tá com essa boina vermelha... Aí ele jogou! Eu também não entendi por que que esse cara e outros carinhas também estavam lá... Se a L'Oreal tá valorizando, assim... A presença feminina no evento! E, pra mim, é de surpresa e desprazer... Quem chega na passarela é a chata de Lenvini! Que roupa! Fé! Meu Deus! Ai! Assim, feliz por ela ser recuperada, né? Dos problemas que ela tava no passado... Que ela não tava muito bem... Caso você não se lembre... Ela tava, acho que, num aeroporto... Muito estranha! Melhorou! Que bom! Pena que tá aqui no desfile da L'Oreal! Que catwalk é esse, amor? Meu Deus! Meu Deus! E ela tá só com uma hot paint e um trench coat... Meio vestido... I care, não! Não, não, não! Ai, mas de costas... A roupa é linda! Eu amei esse acabamento atrás! Aí, tem umas coisas na passarela que você fica, tipo... Precisava! Colocar um capim de purpurina! Confesso que o sapato eu gostei e a make também! Ai, o cabelo tava lindo! Mas a roupa... Não dá pra esconder, né? É pavorosa! Mas eu super usaria! Essa diva aqui chama Bethany Frankel! A diva é empresária, apresentadora e escritor americana... Conhecida como fundadora e CEO da marca de estilo de vida Skinny Girl! Eu coloquei ela aqui porque... Ela estava sob efeito de tóxicos, tá? Meu Deus do céu! Assim... Belíssima! Ela deve fazer muito estímulo de colágeno, né? Porque a pele dela é colada no corpo! E ela tava assim, ó... Passarela, ó... Eu meio coringada! Gente! Meu Deus! Aí ela dá um tapinha em quem vem vindo... Viola! Gente, eu queria muito que a Viola fosse uma fashion girly! Se tivessem colocado um bom stylist pra trabalhar diretamente com a Viola... Porque a mulher é belíssima! Olha o trapézio dela! Essa cor de batom... Eu não gosto! Mas quando ela faz assim, você vê que o cílios dela tá perfeito! Eu não gosto da cor do vestido... Eu acho que tá tudo brigando um com o outro! O catwalk... Nem vamos falar, né? Porque a diva não merece críticas! É sobre o styling, não sobre o catwalk dela! Depois tem a Iseult, que cantou com a Pabllo! Só isso que eu sei dela! Ah, ela também fez umas coisas de moda, eu acho! A May, que ela tava igual a um papel higiênico de luva! Porém... É, gata! Olha, não existe roupa feia quando você tem um bom catwalk! Gente! Ah! 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 Essa sim deixou o chão pregando, porque foi... Pusse! Pô, The Floor! Olha! Ah! Isso é Iseult! Ah! Diva! Nossa, e o cabelo dela! Ah! Essa sim trouxe o xerecão, tá? É, L'Oreal! Aqui você deu o nome! Em 18 minutos de transmissão, praticamente metade... Aí colocar alguém que sabe fazer um catwalk da celebridade! Porque tinha outros modelos também! Gente! Até agora foi um dos melhores! Ó! Eu só coloquei sim o título, ó! Desengança! Meu Deus! Eu lembrei! Ah, tá igual a gança! Sabe? Ganço! A mulher do ganso não é a gança! Ah! Não! Não! A mão não! Nossa, é toda torta! Meu Deus! Desengança! Agora eu entendi o que é desengança o título pra se referir a ela! Meu Deus, minha filha! Ela está competindo com a Camila Cabello, que eu acho que foi a pior da noite, né? Não que eu não goste da Camila Cabello. Eu não gosto! Mais um motivo pra eu não gostar dela! O catwalk é horrível! Eva Longoria! Essa mulher, gente, ela não fez Desperate Housewives? Que eu não sei como que chama em português, mas eu lembro que a minha mãe uma vez ganhou um DVD dessa série, da época que série nem era muito comum. Pra mim, né? Não sei! A puxa é bonita! Eu amei o colar, a roupa, passou um batom, né? Fez bem assim, uma coisa mais boca rosa de marketing. Gente, como é bonita! Esse divo aqui, meu Deus, que coisa ruim! Nós, gente, mas pera, eles não dão tempo pro povo andar direito na passarela, não? A Eva Longoria acabou de sair, vem esse querido que tá assim, igual um yeti, o homem das neves, e lá atrás a gente vê a Larissa Manoela, igual uma pomba, dando um rasante pra competir com as outras pombas. Sabe quando o povo joga pão? Tem umas pombas que dão um rasante? Essa é a Larissa Manoela. Meu Deus, e ela vem assim, ó, igual a ave do paraíso, fazendo a dança do acasalamento. Olha! Der tamanho! Eu amo a Larissa Manoela, gente. Ó! Ana! Trouxe beleza! E ela, assim, ó, vocês tão vendo que eu tô balançando isso aqui? Nossa, Larimanu! Pode ir pra Vitória Secrets, viu? Nossa, a Larissa Manoela deu o nome aqui, viu? Meu Deus, eu amei! Não! Meu Deus! A bailarina fazendo catwalk e a sensação não conseguindo nem desatar um nó. Parênteses. Precisava. Dessa papagaiada de bailarina, a gata entregou piruetas. Parece a Marina Rui Barbosa. Meu Deus, ela abriu uns pacates. Caramba! Gente, é muito cafona. Mas eu amei! Amei! Caramba! Caramba! Nossa, gente, detalhe. A Thalita da Sampaio Girls, ela me chamou pra fazer balé e eu fiquei morrendo de vontade. Mas eu tô pagando os dentes da Malu. Ela tá com tártaro. E aí eu vou deixar passar. Mas seria tudo. É que agora vendo essa bailarina, me deu vontade de fazer um catwalk na ponta do pé? Não, não precisa ser ansioso. Não sei nem fazer um plié que dirá um catwalk, né? Mas tudo bem. Gostariam de me ver fazer o balé? Comenta aí, Breno. Adoraria você passar essa vergonha. Gente, eu acho que no ano passado, a Anitta não tava nesse negócio. Puta que pariu. Gente, pode falar o que for. Eu adoro a Anitta. Ela tem, assim, uns delírios de grandeza? Tem. Mas eu acho que ela pode. Eu... E ela ainda tirou uma selfie. Vou criticar só uma coisa. Esse negócio que tá no peito dela é horrível. A roupa toda, nossa senhora. A roupa amarra na xereca. Tipo assim, a xereca da Anitta é tão pesada pra fazer esse catwalk. Que ela consegue, enquanto ela desfila, a xereca assim, ó. Mordendo o tecido. Pra segurar a roupa no lugar. Detalhe, tem uma grávida na frente da Anitta. Gente, que catwalk perfeito. A quebrada do quadril. Nossa, Anitta, eu não sabia que... Olha! Ai, gente, a Anitta é muito chique. Puta que pariu. Tá a mãe da bunda dela. Eu ficaria hipnotizado. Igual a Morelo que... A Morelo caiu, coitada. Ficou tão hipnotizada com a Anitta. Que ela caiu. A diva, humilde, reescreveu as regras da sororidade e do feminismo. Ajudou a amiga a levantar da passarela. A outra já vem andando. Igual a pavoa. Meu Deus, que mulher grossa. Em vez de ajudar a outra. Essa aí não é uma girl's girl. A que caiu. Ai, tadinha. Ela ficou desconcertada. Essa aí é cobra. Que mulher cobra? Nem pra ajudar a outra. E sair do personagem. Meu Deus. Depois veio o morango Bia do braço. Olha o rapa! Olha o rapa! Alguém me explica esse vestido? Não, tá bom. Não queria ser chato a esse ponto. Longe de mim querer ser chato. Mas a diva está working. Ó. Ó. Ela trouxe ombros. Aí, ela tira um negócio, gente. Ela vai tirar o cinto que segura essa saia horrorosa. Mas não, era um batom, gente. E a diva aqui, ó. Ombros. Essa diva que vem depois dela, gente. Parece eu passando blush. Hoje eu dei até uma aliviada, né? Porque como ia ter uma autocrítica. Eu não queria que o povo falasse. Ih, ela é mesmo. Depois, veio essa aqui. Gente, tudo estava dando ruim nesse desfile da L'Oreal, viu? Porque agora vai entrar na passarela a Aishwarya Rai. Que é uma atriz indiana. Aí, lembra que eu falei que esses desfiles da L'Oreal misturam, assim, uma coisa bem... Olha como eu sou militante. Só que é muito mal feito. E é muito sem bom gosto. A diva entra assim, ó. Ela parece até brasileira. Não tem cara de estrear uma novela das nove. Aí, ela está segurando um negócio. O povo está segurando pra ela, né? A capa do vestido. O vestido é feio, né? Nossa Senhora, a mulher está sumindo nesse mar de tecido. E parece que está pesado. Tem quatro pessoas pra segurar a cauda do vestido. Pois a cauda aqui também é uma capa. Não cai. We are worth it. Porque nós valemos muito. Mas e aí, L'Oreal? Cadê sua voz? Literalmente ficou no início da passarela. E ela continuou andando devagar. Como se a capa estivesse nas costas dela. Ela chega aqui, ó. Namastê. Fia, realmente. Porque o bicho vai pegar pro seu lado, ó. A sua mensagem você não passou na passarela. Nossa. E a Diva é bem câmera lenta igual a Mariah, né? Mesmo. Olha. Até ela chegar. Quando a capa ficou pra trás. Já acabou metade do desfile. Tá vendo? Quando eu digo que é assim. É mais jambrado. Quando tem quatro pessoas ao mesmo tempo. Uma modelo cai. A outra não tá nem aí. Aí a bonitófera acha que ela pode gastar dez minutos só indo lá na frente e voltando na passarela. Ela vai e cata a faixa que ela mesma não mostrou. Meu Deus, filha. Vai embora. Que bagunça. Olha. Ai, que tristeza. Vai embora. Chega os seguranças pra fazer o quê? Tentar aliviar, né? Gente. Muito mal feito. Nossa. Tudo deu errado nesse desfile, né? O que era pra lacrar. O destino falou. Não, não, não. É que você não vai lacrar, não, meu amor. Minha mãe chegou. Licença. Meu Deus. Aqui, se a Anitta trouxe dez quilos de xereca. Pois agora a gente vai ter vinte. Tá? A açougueira de xereca. Raide Clum. Diva perfeita. Maravilhosa. Que catwalk perfeito. Nossa. E esse vestido, gente. Deve ser muito difícil de fazer. Passarela com ele. Porque ele é meio vinílico. Deve grudar no corpo. Gente que tá de peito, Raide. Amei a maquiagem. Amei as joias. Amei a unha. Amei. Veio o catwalk da Raide. Olha. A Raide é uma das minhas madrinhas da moda. Porque antes de saber de Passarela de tudo. Eu, Breno Moreiru. Muito novinho. Assiste a Project Runway. E foi onde eu aprendi muita coisa. O meu vocabulário fashion veio de Project Runway. Anos e anos com a Raide Clum. Agora. Se a gente teve a Raide pra distribuir vinte quilos de xereca. A Camila Cabel veio recolher. Gente. Fubanga, né? Meu Deus do céu. Tá igual uma pata choca entrando nesse lixo dessa passarela. Ah, não, gente. Eu não suporto a Camila Cabel. Principalmente depois. Olha. Meu Deus. Minha filha. Ela não sabe andar em linha reta. Ela não sabe dar uma passada. Ela não sabe manter a postura. Ela não sabe controlar os braços. Eu acho que ela devia estar bêbada. E ela tá bem assim, ó. Meu Deus. Pinguça na passarela. Não é à toa que as iniciais do nome dela começam com CC. Eu acho que a L'Oreal falou assim. Ô, Camila Cabel. Gente, qual que é o apelo da Camila Cabel? Eu nunca sei por que ela tá nas campanhas. As outras meninas do Fifth Harmony eram tão mais legais. Por que que ela tá aí, tipo... Mas o cabelo dela louro tava feio, né? A L'Oreal falou assim. Não, filha. A gente vai te dar um trato. Vai te usar de case de sucesso. E vai dar uma melhorada, né? Porque tá ruim. Meu Deus, gente. Eu acho que ela podia fazer RPG, né? Re-educação postural global. E assim, um intensivo, né? Um camp de catwalk. Porque Fia... Meu Deus. A L'Oreal tá fazendo filantropia, né? Pra chamar a Camila Cabel pra passarela. Só pode. Aí, eu não entendi, gente, que... Um povo que já tinha passado, voltou. Tipo a Viola e a Simone Ashley. Nossa, que é tchope da Viola é ruim, né? Mas não vamos falar sobre isso. Ah, é. Juntou todo mundo mesmo. Devia ser algum tipo de encerramento. Sei lá. Mas pareceu assim. Ah, acabou, né? Glória a Deus. Mas não. Não acabou, Cristal. Não é agora que a retenção do vídeo cai. Eu acho que a L'Oreal falou assim. Eu vou fingir que acabou. Pra ninguém ver o catwalk da Censal. E piora. Ela pareceu loura. O que que achamos da Censal Loura? Ela tá parecendo um personagem do Mortal Kombat. A cara de Sanson. Gente, desculpa. Que roupa feia. Ah. Ah, sorriso. Ó que catwalk chechelentoia. Ai, que preguiça. Preguiça de viver. Preguiça de trabalhar. Preguiça de servir. Preguiça de absorver um sal no corpo. Aqui, ó. Ela é meio indiana. Ó o pescocinho, ó. O cabelo tá hidratado, né? Mas também, se não tivesse, no desfile da L'Oreal, né? Aí, fia, já era. E aí, colocaram uma roupa bem islaçante. Pra não mostrar muito, né? Do catwalk. Acho que foi até uma escolha sensata. É isso? Eu não sei. Ela parou ali na frente pra quê? Ai, agora é a cafonagem. Ó, ela fingindo simpatião. Enquanto o povo tá vindo doida pra ir embora. Ai, que eu tenho crise de pânico. Ai, não gosto de trabalhar. Ai, gente. Deve uma rosa. Para quê? Para quê? Ai, seu out. Meu Deus. Ela, assim... Tira a sensual. Tira a chata dela em vinho. Tira a grávida. Coloca a Anitta. Ai, seu out. Quem mais que teve um catwalk bom? Camila Cabelho. Gente, parece arrastão. Arrastão comandado pela sensual. Vou roubar seu sal. Vou roubar seu sal. Cadê a Anitta? Eu quero a Anitta. Olha, até tiraram a Camila Cabelho, né? Tava ruim demais. Ah, não. Ela tá lá no fundo. A Camila Cabelho. Ninguém quer saber. A Raide, toda maluquinha. Gente, cadê a Anitta? Eu quero a Anitta. Raide, seu out e Anitta. São as melhores, as maiorais. E o resto, o que tem a ver? Conseguiu? Não ri durante essa pataquada da L'Oreal, meu cristal. Gente, pelo amor de Deus. Comenta aqui qual catwalk que não deveria estar ali. Quem deveria ser apadrinhada pela mãe dos catwalks, Gisele Bündchen. Comenta aí, por favor. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. E te espero no próximo vídeo.